Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para a sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Olá meus amores, aqui quem fala é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar, começando mais um programa aqui na TV Sinec. Sempre, toda terça-feira, 19 horas, ao vivo. Estou muito feliz, porque o programa está fazendo sucesso, a audiência aumentando, temos vários especiais que estão vindo. E eu estou muito feliz, porque esses especiais estão fazendo com que o programa cresça cada vez mais. E muitos artistas em que nós não conhecíamos a história, com esses especiais a gente acaba conhecendo melhor a vida desses artistas. E esse artista de hoje é um artista muito especial, que, aliás, eu estou muito feliz, porque esse gênero musical está voltando, né? Que é o gênero musical do samba, e estava na hora de voltar. Samba, pessoal do Raça Negra, aliás, estive com os músicos lá na gravação da Cidinha Veiga. Um grande beijo para ela, o pessoal do Pura Raça, né? Pura Raça Negra. A turma do Raça. Gente, eu gostei muito, os músicos fizeram um espetáculo na gravação da Cidinha Veiga. Parabéns. E nós vamos combinar um especial com vocês aqui, tá bom? Quero mandar um grande abraço também para o José Augusto Martins, da Chororó, da gravadora Chororó. Ele disse que vinha, mas não veio, né? Mas quero mandar um beijo para ele, nós vamos, em breve, marcar um bate-papo aqui no nosso sofá com ele, né? Mostrando o casting dos artistas da Chororó. Mas, gente, eu quero dar uma lidinha, porque eu recebi aqui, eu quero pedir licença, eu estou com o celular aqui, porque eu gostei da história dele. Hoje, o especial do Caetano Farias, e eu recebi um pouquinho da história dele, que é... O nome dele é Gilvânio dos Santos Farias. Ele nasceu dia 21 de outubro de 68, em Carinhanha, Bahia. Beijo para toda a Bahia, Bahia, assiste muito o nosso programa, viu? Um grande abraço. Meus pais são o senhor José dos Santos Farias, Maria Zélia da Paixão. Ele é cantor, né? O nome artístico é Caetano Farias, com Y, Caetano Farias. Vou contar um pouco da minha história, sempre fui apaixonado pela música, desde criança, sempre gostei de cantar, às oito anos de idade já cantava nas escolas. As professoras colocavam para cantar, nossa, eu amava tudo isso. Depois comecei a participar de shows de calouros e sempre ficava em primeiro lugar. Então, tudo isso eu fui ganhando experiência, mas meu sonho era gravar um disco. E sempre falava, eu vou ser um cantor, sempre falava isso para os colegas. Vocês vão ver, muitos me apoiavam, outros davam rezada. Em 1990, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar de cobrador de ônibus, olha só. Então, conheci um fiscal e formamos uma dupla, Renilson e Ricardo. Gravamos mil discos, começamos a fazer shows, mas a dupla não durou muito tempo. Então, terminamos com a dupla. Em 2000, eu gravei meu primeiro CD solo. Em 2003, gravei o segundo CD. Em 2009, gravei o terceiro CD. E assim por diante, hoje estou com oito CDs e um DVD. Graças a Deus, sonhos realizados. Amém! Fica aqui um pouco da história do cantor, que eu vou chamar aqui ao palco, Caetano Farias! Vem cá! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Aliás, o pessoal me perguntou, puxa, mas você não faz só especial com os famosos? Não! A gente faz o especial com quem tem história também. E Caetano Farias veio da Bahia, veio pra São Paulo e tem muita história pra contar. E agora o gênero musical dele, gente, tá em alta e eu tô muito feliz. Porque o samba tá voltando e tá voltando forte. Aproveita, Caetano! Você tem que aproveitar, viu? É verdade. Eu comecei cantando MPB, depois mudei pro Sertanejo, né? E aí eu gravei uns três CDs, só regravações. Só aquelas músicas do passado, né? Fernando Mendes, José Augusto, Márcio Pei. Maravilha! Acertou, hein? Acertou porque agora tá tocando. Eu tava ouvindo outro dia, várias rádios estão tocando e tão misturando o pessoal do Sertanejo com o pessoal do samba. Eu tô gostando dessa mistura. Muito bom. Vamos abrir espaço aí pros novos gêneros e o samba merece um espaço. Canta pra nós? Caetano Farias no programa Viviane Widmar. Ao vivo! Desde o dia que você foi embora, meu coração chora, a saudade invade o meu peito. Eu não consigo dormir direito, não sei mais o que fazer. Só sei que eu quero ter você aqui comigo. Meu amor, volta por favor, é você que eu preciso. Eu preciso de você, vem ficar comigo. Mas se você não voltar sem o seu amor, eu não vivo. Sou dependente do seu amor, vem me dar carinho. Eu estou cansado de ficar aqui tão sozinho. Eu preciso de você, vem me dar carinho. Mas se você não voltar sem o seu amor, eu não vivo. Desde o dia que você foi embora, meu coração chora, a saudade invade o meu peito. Eu não consigo dormir direito, não sei mais o que fazer. Só sei que eu quero ter você. Só sei que eu quero ter você aqui comigo. Meu amor, volta por favor, é você que eu preciso. Eu preciso de você, vem ficar comigo. Mas se você não voltar sem o seu amor, eu não vivo. Sou dependente do seu amor, vem me dar carinho. Eu estou cansado de ficar aqui tão sozinho. Eu preciso de você, vem me dar carinho. Se você não voltar sem o seu amor, eu não vivo. Se você não voltar sem o seu amor, eu não vivo. Caetano Farias! Caetano Farias! Você sabe que eu estava começando a abrir o leque aqui no programa Vivendo e Vidmar e foi sem querer, viu? O pessoal do samba está vindo para cá, mandando mensagem cada vez mais. Eu vou te falar alguns nomes. Nós fizemos um especial com a filha do... Vida inteira ele foi presidente lá da Escola de Samba da Mangueira. Ela veio aqui, a Nanana da Mangueira. É o nome dela. Uma senhora linda, com uma energia, uma diretora aqui do programa amou. A Nanana da Mangueira veio aqui e fez um espetáculo. E vários outros do samba estão começando a vir no programa. Pessoal lá de São José do Rio Pardo, samba do Chicão, vocês também vão vir aqui fazer um especial. Eles querem vir de Rio Pardo para cá para fazer só um especial de samba. Vocês estão convidados. Isso é muito bom. E começou a vir, né? Um começou a chamar o outro. Eu estou muito feliz porque as portas do programa estão abertas para todos os gêneros. A gente não dá só oportunidade para o pessoal do sertanejo, que a gente está aí na luta, mas também para todos os gêneros. É o reggae, é o rock, é MPB, música romântica, música italiana. É o sertanejo, né? É o sertanejo, forró, a Zenaide. Beijo, Zenaide. Beijo para você. É verdade. Está feliz com o samba? Muito feliz. Muito feliz mesmo. Fazendo aquilo que eu gosto, né? O samba romântico. Samba romântica, sem estilo raça negra. Eu sou fã do raça negra. Não tive a oportunidade ainda de conhecer o Luiz Carlos. Não vai ser difícil. A gente pode provocar um encontro aí com o Luiz Carlos, né? Com certeza. Os músicos eu estive lá na gravação da Cidinha. E conheci o domingo, né? A turma do Raça estava lá. E, aliás, tocam demais. Muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns, viu? Beijo no coração de todos. E que o samba vence. Aliás, a nossa vice-presidente da cooperativa, a cooperativa de som, a cantora e compositora, a Céssia, está assistindo o programa. Manda um beijo para você. Maravilha. Um beijo. E eu vou te entregar daqui a pouquinho. Eu tenho um envelope que está aí. que é para te convidar para ser um filhado lá da cooperativa. E ela que fez o convite. Está aí? Ah, a eficiência que é o programa. Ela fez um envelope para sempre de convite, né? Ah, maravilha. Aqui, você está convidado a entrar para a nossa família da cooperativa, a cooperativa de som. Sim. Que o pessoal do samba também faz força lá na cooperativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Está bom? Está joia. Canta para nós? Sim. Vamos lá. Vai lá, simbora, Caetano Farias. Já faz mais de um ano que você foi embora Até hoje não esqueci você O meu coração por você chora Com saudade de você Querendo você de volta, amor Querendo você de volta, amor Esse tempo todo não fiquei com ninguém O meu coração só pertence a você, meu bem Espero quando você voltar Você não tem ninguém Meu amor Ainda te amo Meu amor Ainda te amo Já faz mais de um ano que você foi embora Até hoje não esqueci você O meu coração por você O meu coração por você chora Com saudade de você Querendo você de volta, amor Querendo você de volta, amor Esse tempo todo não fiquei com ninguém O meu coração só pertence a você, meu bem Espero quando você voltar Você não tem ninguém Meu amor Ainda te amo Meu amor Ainda te amo Meu amor Esse tempo todo não fiquei com ninguém Esse tempo todo não fiquei com ninguém Esse tempo todo não fiquei com ninguém O meu coração só pertence a você, meu bem Espero quando você voltar Espero quando você voltar Você não tem ninguém Meu amor Ainda te amo Ainda te amo Meu amor Ainda te amo Meu amor Ainda te amo Ainda te amo Oh, beleza Que música boa De quem que é essa música? Da minha autoria Sua? É Outro compositor, comadre Olha ali Tá cheio de compositor vindo aí É, o CD com 14 faixas da minha autoria Todas suas? Então você é cantor e compositor Mas sempre foi compositor? Sempre fui compositor Desde lá atrás? Ah, então não foi só um começo como cantor Depois virou compositor Não, foi As duas coisas Gente, quem precisar de música Fala com o Caetano Que é mais um compositor Eu tenho mais ou menos umas 200 e 80 músicas por aí Tudo registrado, bonitinho O nome artístico também é registrado É Caetano e Farias todos Ah, tá, né? É isso aí Tem que registrar Tá certo É muito bom quando é cantor e compositor Essa relação é muito boa É importante Porque só cantor, às vezes, você Eu ando compondo pouco Porque eu já fui mais compositora lá atrás Mas é muito bom quando você canta uma música Que foi você mesmo que fez Você tem um sentimento diferente É, o sentimento é diferente Né? Eu sinto assim Eu quero Vai lá, manda abraço Um abraço Pra minha assessora A Elie Moreira Tá lá assistindo, né? Grande abraço A Elie Moreira Um beijo A Elie E os meus patrocinadores Pode falar Fica à vontade É Eu patrocino Panorama Supermercado Panorama Dona Laete Seu Valter Ah, eu conheci eles Vim um dia aqui Isso aí Eles estavam na gravação da Vani Né? Da Vani Beijo Mô, lindona É, Dona Laete Seu Valter Um amor, né? É, e toda a galerinha lá do supermercado Panorama Tá assistindo também Panorama Grande abraço pra vocês Parabéns por incentivarem o trabalho dele Que é maravilhoso E tá super em alta agora, né? Muito obrigado Pelo carinho E pelo incentivo, né? E sempre tá ali É, patrocinando Me dando aquela maior força Isso é muito bom Muito importante Com certeza Dá um abraço pra um amigo Da minha gravadora Chororó José Augusto Chororó José Augusto Martins Grande abraço pra você Um abraço Tá assistindo também Aliás Todos os artistas lá da Chororó Estão abertos aqui Pro programa Vivir em Vidmar Abre as portas pra você, viu? Chororó aqui E todo o seu casting E também o meu produtor Danilo Alves Grande produtor, né? Foi ele que produziu Todas as músicas do meu CD e do DVD Danilo Alves Danilo Alves É o Danilo Alves É o DVD Que chique, gente Danilo Alves Danilo Alves Quem produziu foi o Danilo Alves O Ronaldo Marques Ah, o Ronaldo Aonde vocês fizeram o DVD? Nós fizemos lá em Itacoacoetutuba 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 Engraçado Quando era a caloura do Raul Você falou que foi calor, né? Eu fui caloura do Raul Gil Quinze anos Então ele ficava brincando Com a criançada Quando chegava um monte De criançada pra brincar Ele pegava essas palavras Cumpridas E fazia Imitar E repetir Pindamonhangaba Itacoacoetutuba E ninguém conseguia falar Mas é legal É bom É um nome meio complicado É A minha linha é presa Às vezes Embora Não sai nada Falando em gêneros musicais Agora que o samba Tá em alta Vários outros gêneros Voltando E eu tô muito feliz Que isso tá acontecendo Esse fenômeno Tá acontecendo E eu queria fazer propaganda Aliás De um show Que também Nós Além De estarmos fazendo O repertório sertanejo Voltei também Com o repertório italiano E eu tô muito feliz Porque O meu público Da música italiana Voltou E Nós faremos um show No teatro Itália Bandeirantes No dia 17 de setembro Pessoal Anota aí Dia 17 de setembro Às 19 horas Com banda ao vivo Todo mundo ao vivo Vai ser maravilhoso Todo mundo tá convidado Tá convidado também Pra assistir É o show italianíssimo Viviane Vidimar E Edi Soares É Teatro Itália Bandeirantes Avenida Ipiranga 344 Na República Ali no centro Tem estacionamento Chega lá Ele manobra o seu carro E tá lá bonitinho É um teatro lindo Não sei se Pra quem não conhece É um teatro maravilhoso Teatro Itália Bande Teatro Itália Bandeirantes Tá bom? Pessoal da Bande vai pra lá Músicos ao vivo Edi Soares Meu grande amigo Que topou fazer Esse show maravilhoso Show italianíssimo Só o melhor da música italiana Nós vamos fazer Eu não vou perder Eu vou estar lá Não vai perder Essa é uma música Quem gosta de música italiana Vai lá Vai lá assistir Não perca Tá bom? 17 de setembro 19 horas lá Tá bom? Canta pra nós ainda Mais uma? Vamos lá Caetano Farias Programa Viviane Vidimar Chegou a minha vez Eu resolvi Eu vou embora E não fico mais aqui Eu preciso tempo pra pensar Se eu fico Você foi embora Agora é o tempo que vai dizer Se eu fico com você Meu amor Cansei de ser seu escravo Cansei de ser desprezado Por você Olha Agora que não sou eu Agora que não quer Eu vou embora Eu vou embora Agora é o tempo de falar Agora é o tempo que vai dizer Se eu fico com você Meu amor Cansei de ser seu escravo, cansei de ser desprezado por você. Olha dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza que você deixou em mim. Você magoou o meu coração, desprezo do meu amor, me deixando na solidão. Eu sempre amei você, você não deu valor, agora quem não quer sou eu, o seu amor. Agora quem não quer sou eu, o seu amor. Agora quem não quer sou eu, o seu amor. Agora quem não quer sou eu, o seu amor. Oferecimento Panorama Supermercado. Já vou fazer bastante propaganda da Panorama hoje, né? Isso mesmo. Vamos lá bater um papinho no sofá? Vamos lá. Esse sofá aqui não precisa ter medo, não tem pergunta difícil, né diretora? Não tem pergunta difícil, vamos indo lá pro sofá, vamos conversar. Nada de pergunta difícil. O povo fica com medo do sofá aqui do programa. Só fofoca. Beijo pra todos vocês que estão assistindo aí da Bahia, já que ele é da Bahia. Fala aí da tua região lá da Bahia. É Carinhanha, Bahia. É Carinhanha? É Carinhanha, Bahia. Fica na margem do Rio de São Francisco, próximo o Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, que região bonita. É, e quero mandar um abraço e um beijo pra administradora do meu fã-clube lá de Carinhanha, Bahia, Gil Gonçalves. Ele é chique, ele tem fã-clube, ele tem DVD, ele é compositor. Vocês acham que é o que? Pouca-pouca aí. Não, gente. Por isso que ele tá fazendo especial aqui. Ah, mas só vai gente famosa fazer especial no programa Vivendo Videmar? Não. Vem quem não é famoso também, mas pra fazer especial tem que ter história. Senão, não faz especial. Quem não tem história, não dá pra fazer um especial. Vou mandar um abraço pra minha amiga lá do Piauí, Chiriane. Chiriane, Piauí. Nordeste em peso, assistindo o programa. Caetano Farias. Primeira pergunta que não quer calar. Como é que tudo começou? Volta lá atrás, no comecinho. Como é que a música entrou na tua vida? Sim, eu lembro que a primeira música que eu aprendi a cantar foi uma música da Gal Costa. Nossa. Sonho meu. Baiana. É da terrinha. Sonho meu. Eu acredito que eu tinha mais ou menos uns seis anos por aí quando eu aprendi a cantar essa música. E aí eu fui sentindo aquele prazer da música, aquele gosto da música, né? E nas escolas, as professoras me colocavam pra cantar. Em homenagem dia das mães, dia dos pais. Desde quantos anos, você lembra? Quase ou menos de oito anos, por aí. Eu comecei a cantar nas escolas. Mas era que estilo? Esse estilo? Gal Costa ou não? Não, não. Era tudo, né? Tudo? Só que na época, em homenagem dia dos pais, eu cantava a música, em homenagem dia das mães, né? Dependendo do tema. Dependendo do tema. Eu lembro que eu cantei uma música dos Feveres, em homenagem dia das mães. Mãe, a vida foi você quem me deu, e a cartilha me fez entender, tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei. Mãe, eu devo a você. Ah, que lindo. É os Feveres? É os Feveres. Gente, tem tanta música boa lá atrás, hein? Exatamente. E tá tendo um resgate agora, tô gostando desse resgate que tá vindo agora. Que bom, que bom. E nos shows de calor eu cantava também a música do Roberto, né? Lembro que a primeira música que eu fui cantar é Aquele Beijo Que Eu Te Dei, do Roberto Carlos. Roberto Carlos, hein? Aí eu ganhei em primeiro lugar. Nossa, aquilo ali foi um incentivo e tanto, né? Essa época sua de caloros que você citou, foi uma época de caloros, eram em programas, era o festival, o que que era? Era o festival. Festival. É, isso lá na Bahia. Na Bahia. É. E existiam ou existem até hoje esses festivais? Não existe mais. Tá vendo, gente? Vamos voltar com os festivais. Ô, comadio Céssio, vai o festival da cooperativa, vamos lá, né? É, não existe mais. Era muito bom, muito bom mesmo. Incentivava, né, a juventude naquela época. É, participava, show de caloros, era muito legal, muito legal mesmo. E tinha, concorria com troféu, né? Com troféu, era. Isso mesmo. Antigamente tinha muito mais isso do que hoje. É. Infelizmente, né? É, hoje já acabou muita coisa. É, tem que voltar, sim. E aí eu, com uns 18 anos, aí eu comprei meu primeiro violão. Aí eu fui pra aula de violão. Com 18? Com 18 anos. Olha! É, comecei a trabalhar e fui. É, aí consegui comprar um violão. Aí aprendi a tocar violão. Depois, quando eu vim pra São Paulo, entrei no conservatório. Qual conservatório? Aqui da Avenida de Santo Amaro. Não existe mais esse conservatório. Era o qual nome, você lembra? Não lembro muito. Conservatório da Santo Amaro? É. Ficava ali no Brooklyn. Muita gente que estuda em conservatório. É. Muito bom, viu? É, tem um... Muito bom. É, eu fiquei 8 anos, né? No conservatório. Mas, você aprendeu a tocar e a cantar lá. É, o violão eu aprendi lá na Bahia. Ah, tá. E no conservatório, não? No conservatório, aí eu fui aperfeiçoando mais. Ah, sim. E lá na Bahia, era o meu professor Honorato Ribeiro. Ele é um escritor muito bom. Muito bom, né? Honorato Ribeiro. Hoje tá com 90 anos, por aí. Tá vivo, graças a Deus. Mas, muito legal mesmo. E eu tocava o violão por partitura, né? Na época. Olha só. Eu lia partitura. Hoje ninguém mais toca, né? Exatamente. Mas, foi uma época muito boa. Um aprendizado muito legal, né? E assim, a gente, quando gosta mesmo da música, você não desiste, né? Você fica um tempinho fora da música e depois volta de novo. Ou mantém em paralelo, né? Com algum outro trabalho. É, exato. Vejo muita gente fazendo isso. É. Né? E você foi cobrador de ônibus. Foi tudo. Que bom. Fui cobrador de ônibus quando eu cheguei em São Paulo. Você cantava lá no ônibus, não? Dá umas cantaroladas. Imagina o cobrador de ônibus cantor. Que legal. Eu ia gostar de pegar o mesmo ônibus todo dia pra escutar. É, eu fui cobrador há 18 anos. 18 anos? É sério? É. Olha só, é guerreiro, hein? O primeiro trabalho quando eu cheguei em São Paulo. Você quis vir pra cá por quê? O que que te levou? Pela música. Pela música. Pela música. Ah, foi isso que te motivou? É. E a tua família toda ficou lá na Bahia? Sim. Quando eu vim pra cá já morava aqui meus dois irmãos, né? Ah, já morava aqui. Os dois já eram casados. Aí eu cheguei pra cá e fui morar com meus primos. Morava três primos, mas uma irmã. Tudo na mesma casa, né? Nossa! Era assim. E a gente dividia, alugueia, essas coisas todas, né? E assim. Mas foi muito legal. Mas o meu intuito de vir mesmo pra São Paulo foi por causa da música. Eu sempre... Batalhei. Batalhei. Sempre sonhou. Um dia eu quero gravar um CD, um disco, né? Na época não existia... É, LP. É, LP. Quero gravar. E nas escolas, quando eu falava, os colegas davam risada, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Quando alguém te joga um balde de água fria, o que que você faz? Não, aí... Tem muita gente, né? Sim, sim. Que faz isso. Até hoje ainda tem. Sim. Não, mas aí eu dou a volta por cima e vou mostrar totalmente diferente, né? Assim, se a pessoa joga um balde de água fria, eu não fico desmotivado, não. Ali vai me incentivar cada vez mais, né? Porque a música, esse meio artístico é difícil, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo conseguia, né? Com certeza, né? Tem muitos que vai e vai no meio do caminho e desiste. Porque a gente sabe que Deus deu o dom, mas Ele não falou que é fácil. Então, a gente tem que correr atrás, batalhar, ser persistente, humildade em primeiro lugar. Isso que eu ia falar, né? Humildade em primeiro lugar e Deus vai abrindo as portas. E hoje você trabalha com a música e com outras coisas também? Com a música. Só com a música? Só com a música. Olha, gente, tá vendo? Ele vive da música. E você canta em vários lugares. Você cantou na casa da Lília Gonçalves? Isso, na Santa Cecília, né? Santa Cecília. Um beijo pra Lília Gonçalves. De lá já fui no programa da Cidinha Veiga. Sim. Aliás, quero te agradecer por ter me indicado pra ir lá. Mostrei o clipe da música Itavida Boa. Todo mundo gostou. Que maravilha. Foi uma apresentação e, aliás, parabéns, que estrutura bonita lá da Cidinha Veiga. Muito legal. As suas músicas são muito, muito legais, muito boas mesmo. Eu sou seu fã. Obrigada! Eu sou seu fã. Obrigada. Há muito tempo, né? Há muito tempo que eu venho seguindo nos programas, vejo você nos programas. Mas sempre te admirei, admirei o seu trabalho. Um trabalho muito legal, muito legal mesmo. E assim é a vida nossa, essa vida de música. Viver de música. Viver de música não é fácil. Hoje você consegue viver de música. Você fica só em várias casas ou em uma fixa? Em várias casas. Pode citar os nomes, a gente libera aqui. Patrocínio, patrocínio. Pode fazer propaganda, a gente deixa. É porque assim, eu não costumo cantar assim, só em uma casa. Fixa, você vai pulando. É legal assim, você cantar hoje aqui, amanhã ali e aí vai. Você tem alguns nomes assim? Olha, eu cantei lá em Guarulhos. Guarulhos. Tem uns barzinhos muito legais também. É, lá é uma região boa. Já vi que agora que eu fui lá gravar domingo, disseram, nossa, tem muita casa boa aqui na região. Exatamente. Então assim, a gente vai pulando, né? De galho em galho, vai ali, chama ali, vai lá. Vai lá, não importa o cachê. O importante é você ir para divulgar o seu trabalho. O seu show, você tem músicos seus? Você que toca e canta, como que você faz? Não, tem minha banda. Sua banda? A minha banda são 13 componentes. Quê? 13 músicos para pagar? Jesus, amador diretora. E pagar 13 músicos não é fácil não. São 13 componentes. Tem que ter, ó, para pagar 13 músicos. Antigamente que tinha, o pessoal tinha muito músico, né? É 20, 30 músicos no Poco 40. Hoje, o pessoal dá uma enxugada, mas é bom. No samba, precisa de muita música. Precisa, porque é muito instrumento também, né? E vem os metais, vem batera, é contrabaixo, é percursão, bateria, teclado, né? Tem uns begs. Aí no final das contas é muito. O pessoal do samba tocando. Os instrumentos do samba são diferentes, né? Um pouco diferentes. Sim. E eu percebi. Quando você vê... Só que no meu estilo, a gente não usa o cavaco, né? Ah, vocês não usam o cavaco? Não, usam o violão. Usam o violão mesmo. Não usam o cavaco. Bom, e quantos CDs você tem gravados? LP e CDs? Oito CDs. Oito. E o DVD. E o DVD é recente? O DVD eu gravei junto com esse trabalho que eu cantei, essa música que eu cantei agora. Que eu gostei muito dessa aqui, muito pra cima, gostei dela. Eu gravei o CD, aí terminando de gravar o CD a gente já gravou o DVD. Olha! Fizeram um pacote. E agora? O que que vem de agora pra frente? De agora, já tem algumas músicas, né? E a gente já está trabalhando pra fazer os arranjos, né? Mas vai ser nessa mesma pegada mesmo. O samba. Não, mas você tá certo. Você tá no caminho certo. Caetano, vem comigo. Vamos lá no palco. Todo mundo quer ver o Caetano Farias cantando. O que o samba tá no auge, né? Vamos lá. É isso aí? Bora que bora! Na raça negra com Caetano Farias. Programa Viviane Vidimar. Eu estou tão só, você não tem dó. Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder. Meu amor, volta pra mim. Eu estou tão só, você não tem dó. Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder. Meu amor, volta pra mim. Não consigo ficar sem você em nenhum momento. Te peço amor, não brinca com os meus sentimentos. Hoje eu sei dizer o que é o amor. Eu tinha você nos meus braços e não dei valor. Agora estou aqui pedindo o seu carinho. Eu não quero mais viver tão sozinho. Se você quiser voltar comigo. Eu prometo o meu amor ser um bom marido. Eu faço tudo o que você quiser. Quero conquistar você, mulher. A gente só dá valor depois que perde. Querem duviver sozinho e não conseguem. Eu faço tudo o que você quiser. Quero conquistar você, mulher. A gente só dá valor depois que perde. Querendo viver sozinho e não consegue. Eu estou tão só. Você não tem dó. Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder. Meu amor, volta pra mim. Eu te peço amor, não brinca com os meus sentimentos. Hoje eu sei dizer o que é o amor. Eu tinha você nos meus braços e não dei valor. Agora estou aqui pedindo o seu carinho. Eu não quero mais viver tão sozinho. Se você quiser voltar comigo. Eu prometo o meu amor ser um bom marido. Eu faço tudo o que você quiser. Quero conquistar você, mulher. A gente só dá valor depois que perde. Querem duviver sozinho e não conseguem. Eu faço tudo o que você quiser. Quero conquistar você, mulher. A gente só dá valor depois que perde. Querem duviver sozinho e não consegue. Querem duviver sozinho e não consegue. Querendo duviver sozinho e não consegue. Querem duviver sozinho e não consegue. Caetano Ferias, programa Viviane Vidimar, ao vivo. Mais uma. Vamos lá. O nosso amor era tão bonito Não sei por que se acabou De repente você foi embora Porque me abandonou De repente você foi embora Porque me abandonou Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Oi Sinara, Oi Sinara Por favor, volta pra casa Oi Sinara, Oi Sinara Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso O nosso amor era tão gostoso Porque você foi me abandonar Você saiu e não me disse nada Oi Sinara, Oi Sinara Por favor, volta pra casa Oi Sinara, Oi Sinara Sem você eu não sou nada O nosso amor era tão bonito Não sei por que se acabou De repente você foi embora Porque me abandonou De repente você foi embora Porque me abandonou Porque me abandonou Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Você saiu e não me disse nada Porque Sinara Oi Sinara, Oi Sinara Por favor, volta pra casa Oi Sinara, Oi Sinara Sem você eu não sou nada Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso O nosso amor era tão gostoso Porque você foi me abandonar Você saiu e não me disse nada Oi Sinara, Oi Sinara Você saiu de madrugada Oi Sinara, Oi Sinara E me deixou sem dizer nada Oi Sinara, Oi Sinara Você saiu de madrugada Oi Sinara, Oi Sinara E me deixou sem dizer nada Volta Sinara Eita Sinara Bernardo Oh Sinara Oh Sinara Não faz isso não Sinara foi embora Você foi embora Até hoje estou procurando a Sinara E não achei Você procura, procura Ela sai de madrugada Saiu de madrugada e foi embora Como assim Sinara? Não fazia nada Não fazia isso Como que apareceu essa música aí? Marquinhos Essas composições aparecem em muitas histórias Essas histórias acontecem na vida real A Sinara foi embora Foi embora Se nada foi embora E tchau Como que acontece? As músicas surgem pra você do nada Quando você está compondo Assim, às vezes Do nada Eu acordo de madrugada Com a melodia Às vezes vem a melodia Às vezes vem só a letra Quando vem só a melodia Eu pego o celular e gravo a melodia Depois eu coloco a letra Hoje em dia tem um celular pra ajudar É, exatamente Antigamente o compositor tinha que pegar um papelzinho E você ia correndo Ai, antes que eu esqueça E era no papel Porque a inspiração só vem uma vez Ela não vem duas, três Só vem uma vez só Você tem que aproveitar aquilo ali Você sabe que eu já fiz muito com fita cassete Quem lembra, gente? Aquelas fitinhas cassete Eu estou ficando velho já, gente As fitas que colocavam o recorde E ó, pum Põe pra gravar aí A fitinha, a fita cassete Exatamente Até 90, 98 ainda existia, né? Sim A fita cassete Sim, eu fiz uma fita cassete Eu cantei Eu cantei na Argentina Com o cantor Daniel Delos Rios A gente fez um trabalho lá Muito legal em espanhol E em 98, sim Eu tinha Eu estava na capa até da fita cassete Tinha capinha Não vendia Até nas bancas Vendia a fitinha cassete Legal Vários artistas Você não lembra disso? Era o CD O CD veio depois Tinha o discão Que era o LP O compacto O compacto E tinha a fita cassete Que tinha a capinha Bonitinha Exatamente Seus pirada também, né? Que saia aquela foto borrada Ela não é diretora? Ela não lembra? A diretora lembra? Eu tinha a composição também Com a fita cassete Eu fiz uma música Quando a minha filha nasceu Aí eu fiz, né? Eu fiz um reggae O meu primeiro CD Carreira solo Eu fiz uma salada, né? Eu gravei samba Coloquei reggae Achei música Você está parecendo o seu leizão Ô, beijo, seu leizão Ele faz salada Ele adora fazer salada Ele canta samba Reggae Rock Rock, sertanejo, forró Bachata Não sei mais o que E aí quando a minha filha nasceu Eu fiz uma composição pra ela É Laysa O nome dela é Laysa Cristina Bonito o nome? Aí eu fiz uma composição Fiz um reggae Mas um reggae bem Não tem reggae agitado Um reggae bem romântico Pra minha filha E essa música está no meu primeiro CD Carreira solo 2000 Olha que legal Pessoal pra te achar nas redes sociais Como é que faz pra te achar? Caetano Farias Com Y Caetano Farias Caí com Y Caetano Farias No Youtube também? No Youtube, Instagram Facebook, Instagram E tem algum telefone pra contato Que você queira deixar no ar? Tem Tem um telefone do escritório do Damilo Alves, né? É 11 9 119-4006-1816 119-4006-1816 119-4006-1816 Falar com o Danilo Alves Danilo Alves Fala com ele lá Tá bom, pessoal? E aí a gente vai lá Pode chamar Que ele vai Gente, eu fico imaginando Caetano Farias Um sábado à tarde Churrasquinho E aquele samba rolando E o Caetano cantando E aquele sambinha gostoso Né, diretora? Né, legal? Combina Gostei Eu cantei muito as músicas do Raça Negra Em 95, né? Que eu tocava violão e voz Eu cantei muito assim, em pizzaria, churrascaria Eu cantei muito com Raça Negra Sabe pensar que é só a boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Tá desilusão Carol Carol Nossa, eu cantei demais Aí, ó Reviver o passado é muito bom Muito legal Bora cantar? Vamos lá Caetano Farias No programa Viviane Vidimar Acorda, amor Eu estou levando o seu café Na cama Eu adoro quando você fala que me ama Me beija na boca Pulando na cama Acorda, amor Eu estou levando o seu café Na cama Eu adoro quando você fala que me ama Me beija na boca Pulando na cama Adoro quando você se entrega pra mim Me fala baixinho Faz o que quer de mim Eu sou toda sua Menino mimado Menino safado Garoto que amo Garoto que amo Tirando minha roupa Me deixando no ar Adoro quando você se entrega pra mim Me fala baixinho Faz o que quer de mim Eu sou toda sua Menino mimado Menino safado Garoto que amo Tirando minha roupa Me deixando no ar Vem me beijar Vem me beijar Garoto Me faz delirar Um pouco Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu amo você Tá Garoto Você me faz viver Tá Eu quero você Eu quero você, eu amo você, você me faz viver Acorda amor, eu estou levando o seu café na cama Eu adoro quando você fala que me ama, me beija na boca, rolando na cama Adoro quando você se entrega pra mim, me fala baixinho, faz o que quer de mim Eu sou toda sua, menino mimado, menino safado, garoto que amo Tirando minha roupa, me deixando no ar Vem me beijar, garoto, me faz delirar um pouco Eu quero você, eu quero você Eu amo você, você me faz viver Eu quero você, eu quero você Eu amo você, você me faz viver Eu quero você, eu quero você Eu amo você, você me faz viver Caetano Farias no programa Viviane Vidimar Gente, contratem Caetano Farias Melhor do samba aí na sua cidade, no aniversário da cidade Ou aí no seu churrasco, pode ser aniversário, pode ser festa, aniversário de casamento O que você quiser, gente, contrata o show Caetano Farias tem 13 músicos Fora ele, 14 Então, né? Só chamar a gente vai Só chamar que o povo do samba vai aí na sua cidade Ou na sua festa, pra alegrar, pra pôr todo mundo pra cima Não é? Exatamente Caetano Farias, confira aí nas redes sociais Gostaria de te agradecer Muito obrigada pela presença aqui no programa As portas estão abertas pra você divulgar o que você quiser Os seus shows, tudo mais Fica à vontade Ok, muito obrigado Eu que agradeço Muito obrigado mesmo pelo convite Amei participar do seu programa Eu que amei E sucesso, viu? Super alto astral, Caetano Obrigada, te desejo muito sucesso Obrigado Que Deus te abençoe com muita saúde em primeiro lugar É verdade E o resto a gente corre atrás Exato Né, pessoal? Aí ele vai dar uma palhinha e a gente vai encerrar o programa Ah Ah, já O que é bom termina logo Passa rapidinho, né? Passa rápido Vamos lá, gente Contrata o show do Caetano Farias aí na sua cidade Vale muito a pena, tá bom? Isso Um beijo pra vocês E até semana que vem com mais um programa Viviane Vidmar Tchau, tchau Valeu Tchau Hoje eu não dou-me direito Pensando em você A saudade aperta o meu peito Toda vez que eu lembro de você Não sei o que eu vou fazer Eu quero te esquecer Mas não consigo Você sempre está no meu pensamento Eu estou te amando A todo momento Hoje eu não dou-me direito Pensando em você A saudade Terapêutica E a grande vantagem Você vai comprar direto da fábrica Numa condição super especial Que somente quem fabrica pode oferecer Te dando energia Igual a mim Exatamente Então fala Então fala 0800-7222 O melhor colchão do Brasil Tchau 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 Tchau